No Tag de Volta e Gurizada temos duas informações aí sobre a resposta de Soares para a proposta do Grêmio, tem coisas aí ainda, e também sobre Rodrigo Caetano que deve ou não vir ao Grêmio, hoje ele falou sobre aí a sua proposta, ou a suposta proposta, né, que ele teria recebido ou não do Grêmio, o que ele vai decidir, ele falou hoje na entrevista. Antes de começar o vídeo, Gurizada, tenho mais de 10 bonecas ainda à venda, do canal No Tag Foot aqui, o buné é em altíssima qualidade, todos os bunés estão lacradinhos, esse aqui é o meu que eu utilizo, né, então quem quiser o link está aqui na descrição e no comentário fixado, belezinha, Gurizada? É só clicar ali no link e fazer a sua compra lá, entrega para todo o Brasil o valor aí do buné de R$ 50,00 mais o frete, beleza? E dessa forma também vocês ajudam aqui o canal. Vamos lá então, Gurizada, primeiramente sobre Luizito Soares, né, um dos maiores nomes aí dessa janela de transferência. Sobre o Luizito Soares, o Grêmio oficialmente ainda aguarda a resposta, tá, Gurizada? O novo presidente do Grêmio assume hoje o Alberto Guerra, revelou que fez a proposta de fato aí para o atacante Luiz Soares, para jogar aí nas próximas duas temporadas, e nos bastidores o clima aí de cautela em função aí da concorrência com os Estados Unidos. Segundo a apuração do Globo Esporte, o setor avante uruguaio só deve definir de fato seu futuro após a Copa do Mundo. Por isso que nos bastidores gremistas aí a referência para negociação é de uma oportunidade sim, tá? Mas, claro, com as expectativas um pouco baixas por conta da questão financeira do Grêmio e também por conta aí dessa concorrência com os Estados Unidos. Mesmo com o assédio aí do futebol da MLS, mas a proposta do Grêmio é superior aí ao que se refere aos do Los Angeles Galaxy, né? Então, por esse motivo, ainda é possível sim sonhar com o Luizito Soares, que oficialmente, o que foi apurado pelo Globo Esporte, que ainda não há uma resposta negativa para a proposta do Grêmio. A resposta de fato é, após a Copa do Mundo, a gente conversa e ele vai definir o seu futuro. Ele não tem nada negado ainda com a proposta do Grêmio. Então, vamos aguardar sobre essa novela. E sobre o Rodrigo Caetano, hoje em entrevista, né? Ele falou sobre a possibilidade de assumir aí como diretor executivo do Grêmio. Porém, foi dito aí pelo mesmo que sim, houve um convite aí por parte do Guerra, mas nenhuma proposta oficial e ele, obviamente, não tinha concordado, confirmado, alegado que ia, de fato, assumir. Inclusive, a gente já tinha trazido essa informação, ó, semanas atrás, que o Rodrigo Caetano não tinha aceitado, não tinha nenhuma proposta, de fato, né? Para ele ser o diretor executivo do Grêmio. Tinha apenas conversas, mas nenhuma proposta de, ah, vou de fato assumir o cargo de diretor executivo caso o Guerra seja eleito. Não tinha isso. E eu já tinha informado anteriormente. Ele está fechado com o Galo. Ele falou hoje que pretende cumprir aí o seu contrato com o Atlético Mineiro. E, cara, para ele vir para o Grêmio, ter qualquer relação com o Grêmio, somente se ele não ficar, de fato, no Galo, que o que pode acontecer é se for formalizado aí do Atlético Mineiro virar uma SAF. E aí ele pode conversar, ver a proposta e tudo mais. Mas hoje não tem nada certo, nenhuma proposta feita para o Rodrigo Caetano assumir o Grêmio. O que é um pouco preocupante, porque seguimos sem diretor de futebol. E, né, o mercado de transferências está aí. E, por enquanto, quem está fazendo esse meio de campo aí, pelo que parece, é o próprio presidente do Grêmio, que deveria estar vendo outras coisas aí no Tricolor, né? Agora, que ele vai assumir, de fato, acredito que ele vai fazer uma reformulação aí da questão da gestão, quem vai ser o vice-presidente, quem vai ser, de fato, o diretor executivo de futebol, caso não seja mesmo o Rodrigo Caetano, e arrumar a casinha do Grêmio aí, que está muito bagunçada. É isso, gurizada. Deixa o like, te inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessas novelas. E hoje, às 21 horas, lá no Papo Copeiro, vamos ter a presença de Mário Godoy, aí o dono, criador e apresentador da rádio Pachola. Então, vai lá no Papo Copeiro, te inscreve, já aciona o sininho para não perder a notificação, que hoje vai ser ao vivo um programático. A gente vai falar muita coisa aí sobre o Grêmio, sobre o reforço, sobre a Pachola, sobre muita coisa que vocês, tenho certeza, que não vão ficar de fora. Não vão querer ficar de fora, né? Vamos lá trocar uma resenha, que vocês fazendo as perguntas também, vai deixar o papo mais interessante ainda. Valeu, gurizada, aquele abraço. Valeu, falou. Fui.